Cinco minutos? É isso mesmo? Cinco minutos dura uma relação? Como assim? Meu Deus! Pois é, gente! Hoje eu vou falar sobre tempo. Tempo primeiro de qualidade na relação e tempo mesmo quanto dura isso tudo, né? Há polêmicas e polêmicas e a gente vai conversar sobre isso porque eu trouxe uma pesquisa de um australiano que disse que a média realmente do vucu-vucu é de cinco. Anota aí. Cinco? Cinco minutos. Eu discordo disso e você vai ver por quê. Pra você que chegou aqui agora, eu sou a Aline Castelo Branco, treinadora de inteligência emocional nos relacionamentos e eu revelo todo o código das mulheres pra que você consiga entender e o principal, tem uma relação muito saudável com a gente que é meio maluquinha, né? E aí não conhece nem nossa mente quanto mais nosso corpo. Essa é uma pergunta muito corriqueira nas minhas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Se você não me segue no Instagram, aproveita. Segue lá. Que é, quanto tempo deve durar uma relação? Quanto tempo vou ficar lá fazendo aquilo? Gente, primeira questão é, não existe tempo. Não se preocupe com o tempo. O ideal é você ter qualidade naquilo que você está fazendo, se divertir, provocar a satisfação do outro. É isso que é uma boa cama. E não ficar lá no tempo. Ah, por sinal, no final desse vídeo, eu vou ensinar uma técnica que é a técnica do cronômetro. Já que vocês ficam fissurados pelo tempo e tal, enfim. É, tem que ficar lá contando. Cadê? Cadê meu cronômetro? Cadê? Vamos lá. Cronômetro virtual. Coloca aí, fica lá no cronômetro contando. Que maluquice é essa? Assiste até o final que você vai ver. Um professor de psicologia, ele acabou fazendo uma pesquisa pra ver justamente a quantidade de que o ser humano leva de tempo na hora do vucufuco. Pra estabelecer uma média aí. E ele chegou à conclusão de que o sexo dura cinco minutos apenas. É assustador, né? Sim. Partindo do pressuposto e de toda a resposta do ciclo sexual da pessoa, a mulher demora vinte minutos pra chegar lá, ok? Isso é o tempo médio, básico. Por que, Aline? Porque a gente precisa de uma estimulação maior do que o homem, ok? E se a gente também analisar que um homem com, por exemplo, a ejaculação precoce, ele leva um segundo, né? Penetrou de um a dois, dois segundos lá, ao penetrar já ejacula, isso demonstra que há uma disfunção nessa relação, ok? Então, cinco minutos, pra mim, é muito pouco. É a famosa rapidinha. Ah, por sinal, tem um vídeo de rapidinho aqui, ó. Que você pode clicar e ver como fazer uma rapidinha, que é bem legal, viu? Eu dou várias dicas lá. Assiste depois que você completar esse vídeo. Gente, se tudo é besteira, é balela, não interessa quanto tempo vai durar, você precisa focar em uma questão. Como vai ser satisfatório pra mim e pra minha outra pessoa? É isso. É o importante. Como esse ponto é um ponto tão preocupante das pessoas, eu acabei fazendo uma aula lá no meu curso Como Dá Prazer à Mulher, que se chama Cronômetro. E eu só vou dar umas dicas do que é isso. O que é o Cronômetro? Você pode utilizar isso na hora que você estiver lá. Como? Pra identificar ou fazer com que aquela mulher entenda que o tempo não vai fazer com que ela chegue mais rápido ao orgasmo ou não. Aquele tempo é apenas um tempo ilusório da sua mente, mas que vai trazer conforto e segurança pra você. Pega o Cronômetro, coloca lá, marca 15 a 20 minutos. Pode começar com 15 minutos, ok? E você vai testar. Isso é um teste mesmo. Você vai colocar o lado da cabeceira da cama, marcou 15 minutos e você começa lá. Pá, 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 começa e vai ver. Quando chegar 15 minutos, você põe um alarme. Ele tem que apitar, ok? Apitou. Você vai ver até que ponto você conseguiu chegar dentro daquela relação. Opa, será que em 15 minutos eu consegui chegar lá? Será que em 15 minutos eu fiz o quê em 15 minutos? A ideia é descobrir o que você fez em 15 minutos. Pra partir daí, você começar a analisar como é que anda o seu processo. Porque isso é muito individual, gente. Isso depende muito do corpo e de cada corpo. Às vezes, pra mim, eu gosto de um tempo mais alargado. Outra pessoa gosta de ir mais rápido. Isso depende. A média dos 15 a 20 minutos é justamente pra identificar o processo de ciclo de resposta sexual. Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo aqui sobre isso. Resposta do ciclo sexual, que você vai entender o que isso significa. Então, pra saber em que ponto você chegou quando deu 15 minutos. Opa, então eu tô na fase da antecipação? Eu tô na fase da excitação? Eu tô na fase do clímax? Então, você precisa identificar isso. E vai ser legal, vai ser divertido pros dois. E até vai relaxar muito mais a sua parceira, ok? Então, faça esse teste do cronômetro aí. Fica aí a conta. Um, dois... Você não pode ficar contando na mente, né? Um, dois, três, quatro, cinco... Não, você tem que relaxar, deixa o cronômetro lá rodando. Pode ser o cronômetro do seu celular também. E quando dá 15 minutos, apitou, meu amigo, para. Para e vê que situação tá. Agora, se você já estiver lá, 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 chegando, chegando, chegando... Não para, não. Porque aí vai ser mais difícil pra mulher voltar, retomar tudo. Aí você vai ter que começar, vai ser um trabalho, um trabalho, um trabalho, um trabalho. Então, não vai funcionar, ok? Então, faz o teste do cronômetro e me avisa. Você já tinha ouvido falar nisso? Responde aqui embaixo. Inclusive, se você quiser participar do workshop online gratuito e receber três aulas exclusivas, né? Pra como você pode fazê-la chegar mais rápido, é só se inscrever no link que tá aqui embaixo. Online gratuito, eu lhe ofereço isso pra que você possa melhorar cada vez mais a sua praia. Se você já é inscrito no canal, aciona o sino de notificação pra não perder nada que vai acontecer aqui nesse canal, tá bom? E você também deixa o like que é muito importante pra gente crescer cada vez mais. Quero a sua inscrição se você tá aqui pela primeira vez, viu? Beijos e assiste os outros vídeos que estão aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho